Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e esteja bem-vindo ao Venglory Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar Hoje irei falar sobre o mundo competitivo do Venglory Para ser mais exato, irei falar sobre o campeonato mundial de Venglory Que irá acontecer em Hollywood, Califórnia Para quem não sabe ainda sobre esse evento que irá acontecer Todas as informações eu passei em um vídeo especial aqui no canal Para quem não viu, esse vídeo está aparecendo no card nesse exato momento Ou no link aqui na descrição Confere lá para você entender melhor o que irá acontecer em breve Será um evento grandioso Os grupos do primeiro campeonato mundial de Venglory foram definidos E os confrontos de todos contra todos do dia 1 serão incríveis Quais equipes irão prevalecer e avançar até a fase de eliminatórias única? Estude as equipes abaixo e fique de olho no concurso da comunidade relacionado ao Venglory E você poderá concorrer e ganhar um iPhone 7 e muito mais Agora irei apresentar para vocês os grupos No grupo A teremos a Team Secret, Viviane, Phoenix Armada No grupo B teremos a Gangstar, King Solomid, Hacker No grupo C teremos a Snow Avalanche, Gangstar Sirius e Famous Legion Já no grupo D teremos a Rams Velocity, Red Candice e os Hunters Esses são os grupos do campeonato mundial de Venglory Qual grupo você acha mais difícil? Só lembrando que nossa equipe brasileira Red Candice está no grupo D Juntamente com a Rams Velocity que também tem um brasileiro Agora irei informá-los como será o formato do torneio No dia 1, fase de grupos Sistemas de pontos Todos contra todos Série de duas partidas Um ponto por vitória Os dois maiores pontuadores de cada grupo avançam Desempate Rodada extra entre duas equipes Ida e volta Depois um contra um se necessário Dia 2 Tabela de eliminação única Melhor de 3 Quartas de final Grupo A contra o grupo D Grupo B contra o grupo C Dia 3 Semifinais melhor de 5 Disputa do terceiro lugar melhor de 1 A final será uma melhor de 7 Então é isso jovens vengloriosos Essas são as notícias até o momento Sobre o campeonato mundial de Venglory Assim que eu tiver mais informações Irei trazer aqui para o canal O mais breve possível Fiquem ligados no canal Inscreva-se aqui para as suas notificações Para não perder nenhuma novidade Curtiu esse vídeo? Então deixa seu joinha aí E comenta aqui em abaixo Qual a sua equipe favorita Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau 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 Tchau